e aí pessoal beleza mais um vídeo aí pra gente colocar no canal eu vou estar atirando a 30 metros nesse 3 chumbi aqui ó vou estar usando o chumbo rifle round no calibre 4 e meio a carabina vai ser a M16A beleza eu vou ver quantos tiros eu vou precisar pra acertar esse chumbo certo lembrando que ele é no calibre 4 e meio também beleza vamos lá sim pessoal lembrando que a distância aqui é 30 metros a carabina tá lá no final do muro beleza até aqui dá 30 metros é o final da 31 mas aqui tô contando 30 metros beleza vamos lá a 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 está valendo ele subiu beleza distância de 30 metros carabina m16a calibre 4,5 foi 123 esse aqui subiu